muito bom dia gurizada vamos lá então aqui ó é hoje é dia deixa eu tirar essa aqui da tela hoje é dia 4 de agosto 10h32 da manhã todo mês de agosto fazendo projeto 1% hoje fiz mais de 12% em cima do meu capital ontem fiz 8 antes de ontem fiz 7 e assim vamos tocando a vida tá bom isso estou trabalhando com capital de inferior iniciei inferior a 10 mil reais para mostrar que é super tranquilo conseguir fazer não é 100% garantido mas não é impossível também tá então eu tô no day trade aqui que dizem que ninguém ganha aqui não sei o que fala comigo tá bom tirando a brincadeira eu tava lendo agora os comentários ali e tinha um comentário bastante interessante que eu deixei aqui para que nós pudéssemos ler junto que diz o seguinte aqui ó Thomas é faz um vídeo a respeito da visão da família sobre a bolsa vejo que todas as pessoas são contra qualquer pessoa ingressar na bolsa de valores sou iniciante não tem apoio de ninguém como sua família encarou isso no seu início observa olha que ele coloca aqui uma parte que eu achei interessante uma palavra ele bota assim eu vejo que toda só todas as pessoas são contra a nós ingressarmos na bolsa quando tu fala né vamos vamos voltar para cá eu só mostrar para vocês hoje fiz com capital inicial de menos de 10 mil reais e 730 no mini índice e mais 655 no dólar ok bom isso dá mil e quase 1400 pila é quase 1400 pila tá bom esse não é importante vamos vamos continuar aqui no assado cara se a minha família se opôs bom meus parentes se opôs minha família é constituída apenas pelos meus dois filhos e pela minha esposa por mais dois gatos e um cachorro certo quando eu iniciei na bolsa os dois gatos e o cachorro não faziam parte ainda dessa dessa família minha mulher nunca se opôs a nada não me apoiou sempre tá mesmo acho que vendo que eu seria um péssimo negócio ela me apoiou acabou dando certo os meus parentes eu nunca eu não sou uma pessoa que que vive assim agarrado em parente em amigo eu sou uma pessoa que quando falo com amigo é uma vez por mês os amigos que eu tenho de longa data a gente se fala uma vez por ano uma vez a cada seis meses cinco meses a gente se fala pouco eu acho que isso faz com que dure as relações a mesma coisa o casamento o casamento ele tende a não dar certo porque é uma relação contínua ali né 24 horas por dia praticamente quando o casal convive mais junto trabalha junto enfim é mais difícil de durar se tu tem amizades que toda hora tu tá na casa do teu parceiro toda hora ele tá na tua casa essa intimidade pode terminar mal eu vi isso quando eu era piá quando eu era criança com os parentes com os meus parentes e era compadre pra cá compadre pra lá aquela putaria e vamos beber e vamos fazer churrasco no depois quando eu fiquei na minha fase adulta nenhum deles se dava com nenhum outro tudo que eu vi quando era criança já não era mais verdadeiro quando eu era adulto o tempo passou e aquela aquela lambeção de cu lá acabou nenhum era eles se odiavam se odiavam de morte entende então bom vamos continuar eu sei lá se isso se tornou um exemplo pra mim mas eu sou uma pessoa que não tenho esses problemas com a solidão tem gente que não consegue conviver sozinho tem gente que tem que tentar sempre agarrado em alguém eu não eu vivo extremamente feliz estando sozinho às vezes tá eu trabalho em casa então tem minha mulher meus filhos ainda meus filhos estão nesse negócio de pandemia epidemia putaria aí e estudam em casa estão lá embaixo no andar de baixo agora estudando eles não vem aqui atrapalhar nem nada mas às vezes eu chego e digo vamos pra família toda vamos no mercado vamos shopping vamos vamos passear vamos gastar um pouco deixa eu quietinho sozinho adoro isso então respondendo a pergunta inicial lá é é é as pessoas não te é não te botava para baixo não te criticava não por um detalhe porque como eu eu nunca declarei isso aí para os outros é para parente alguns meus parentes são tudo pessoas normais assim no sentido de trabalho e trabalham em trabalhos convencionais então eu não tenho nenhum parente bem sucedido fodástico a ponto que eu pudesse trocar uma ideia financeira com ele eu tive que sempre é é é é desabafar com as paredes a respeito disso chorar calado quieto sempre na minha porque eu não tinha ninguém para desabafar eu como é que eu vou conversar com um idiota que ganha um salário medíocre acha que é o pica porque tem um carro financiado em 48 vezes é faz churrasco uma vez a cada três meses ele toma uma cerveja quando vê o futebol e se acha o cara mais foda do mundo como que eu vou falar com esse idiota imbecil sobre o mercado financeiro esse cara não é exemplo para ninguém ele está ali na mediocridade trabalhando no emprego há 20 30 anos fazendo a mesma coisa achando que está certo então nunca tive com quem falar não é uma crítica é apenas cara é um puxão de orelha é um puxão de orelha mas isso é a minha opinião como pessoa então eu vi assim meus parentes não tem nenhum que me sirvam de exemplo tem algum parente rico não não tem são pessoas medianas normais trabalham nos seus empregos vivem sua vida e pronto e isso está bom e o faz feliz ou eles pelo menos mentem que estão felizes eu não posso falar com essas pessoas então nunca recebi crítica delas agora já num outro ponto de vista é a respeito disso com meus pais por exemplo minha mãe morreu em 2012 eu comecei na bolsa em 2008 fiquei quietinho pianinho porque não tinha nem dinheiro para estar na bolsa e tal então nunca conversei a respeito disso com ela com meu pai meu pai trabalhava na obra com o pedreiro constituição civil meu pai não tem nenhum conhecimento de absolutamente nada seria perder tempo meu pai era carroceiro falar com ele sobre mercado financeiro não tem nenhum sentido falar sobre isso ele não vai entender nada do que eu tenho para dizer então eu não tinha ninguém com quem conversar e os amigos assim eu conversava e eu acho que um só amigo que até ele a pouco se tornou milionário aos 25 anos eu acho se tornou milionário se tornou milionário me mandou uma mensagem dizendo que eu era a primeira pessoa que estava sabendo daquilo e foi muito legal muito bacana ele me confidenciando que eu tive muita participação em cima disso enfim e esse eu conheci esse guri ele tinha 15 16 anos e a gente começou a trabalhar junto assim negociar e tal e ele trabalhava numa fruteira e aí depois ele começou a negociar na bolsa de valores e tal e acabou indo super bem aos 25 anos ficou milionário era o único o restante dos outros meus amigos eu não podia falar de mercado financeiro porque eles eram pessoas normais que não tinham um conhecimento então também não recebi crítica e também eu não falava porque que eu vou falar uma coisa pela qual não vai vir nada positivo dali então eu guardei tudo isso para mim mas é notável hoje que tu vê que quando tu fala para as pessoas sobre mercado financeiro bolsa de valores a crítica é iminente as pessoas vão te criticar e tu sabe porque elas vão te criticar bom e várias não vão te criticar várias vão ficar quieta mas é muito provável que não vão falar positivamente porque bolsa de valores ainda é um tabu para o brasileiro o brasileiro não tem costume de investimento brincam no mercado financeiro em dizer que quando isso na época da Sousa Cruz SUS B3 eu acho que era o código da Sousa Cruz acho que hoje não tá não tá mais acho que a Sousa Cruz acho que ela foi vendida e quem comprou te retirou ela da bolsa de valor parece que é isso aí tá e a bolsa a quando o mercado caía se brincava anos atrás que tinha que se comprar Sousa Cruz por quê? porque o brasileiro cigarro ele não deixa de comprar ele não deixa de comprar carne para fazer churrasco ele não compra ele não deixa de comprar cervejinha para tomar então as pessoas têm crise tem problema tem isso os filhos não tem um sapato para colocar no pé mas o pai não deixa de fumar não deixa de beber se ele se droga ele não vai deixar de se drogar então são assim as pessoas mas investir ninguém quer ninguém quer cara eu acho que menos de 1% da população brasileira investe eles investem tempo eles vendem tempo para trocar por uma miséria de dinheiro por alguns reais igual como eu vejo é impressionante aquilo que eu vi esses dias achei que tinha parado isso mas ainda continua pessoas brigando com a Uber né motores de aplicativo enfiando goela abaixo que a Uber tem a Uber vai lá e te toca para fora para quem nunca trabalhou em aplicativo que lá uma merda trabalhei lá e a Uber te manda embora lá te corta teu cadastro lá né tua participação junto deles por qualquer coisa por qualquer situação e as pessoas aquilo é um serviço miserável desgraçado infernal eu entrei no início dela que pagava melhorzinho hoje é terrível pode ganhar qualquer valor e as pessoas estão na luta para ganhar um dinheiro e aí elas são cortadas elas vão lá e ingressam com o processo na justiça para obrigar a Uber a recolocá-las novamente na plataforma cara tu tem que dar graças a Deus é tipo assim tu conseguiu fugir do inferno tu conseguiu te livrar do satã que ia comer o teu anel todos os dias aí quando tu sai fora tu chega no paraíso tu ingressa com uma ação na justiça é pedindo para retornar ao inferno isso não dá para entender isso é coisa de brasileiro entende obrigando o satanás a te recolocar no inferno novamente as coisas que não tem como entender então mano para ti que sofre repressão tá primeiro te aconselho não fala procura não falar teus amigos não compreenderão porque apenas 1% deles apenas 1% dos teus amigos tem um pensamento mais evoluído infelizmente é assim tá que quer investir ganhar dinheiro é tu pode abrir esse jogo sobre mercado financeiro com uma pessoa rica e bem sucedida caso que tenha acesso a ela eu não tenho nenhum amigo rico tá hoje eu tenho amigos bem sucedidos mais ricos que tem jatinho helicóptero eu não tenho ainda tá beleza então eu vou devagarinho eu vou conversando sobre mercado financeiro com um com o outro já tenho dois três amigos que conseguem ouvir sobre isso e estão até seguindo os primeiros passos e tal mas tu tem que ir sentindo os caras o restante ou vão ficar quieto ou talvez vão falar até mal quando sair da ali da sala do local onde vocês estão conversando os teus parentes eu quero eu preciso que tu entenda isso teus parentes se tu tem um parente rico é como eu falei com esse tu pode falar sobre o mercado financeiro mas teus parentes são pobres não fala com eles sobre o mercado financeiro porque os parentes eles não querem te ver bem é uma verdade é uma verdade porque eu não ando com um parente porque eu não ando com ninguém eu ando sozinho velho e raramente me junto com um amigo outro tal que fizemos um churrasquinho comemos no restaurante demos risada e cada um vai para sua casa mas parente cara parente pelo menos eu não dei muita sorte nessa vida os parentes da minha mulher meu deus eu não estou pior ainda então é cara eu tive só problema com os parentes dela não tive problema com os meus parentes mas mas não sou de me juntar com eles porque cara eles não são ricos e eu quero buscar coisas não quero tirar nada de ninguém mas eu quero buscar uma informação legal com quem chegou no topo do 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 Everest não com quem diz como escalar o Everest eu quero buscar informação com quem escalou o Everest efetivamente aí eu vou lá e o cara ganha dois mil reais por mês cinco mil reais dez mil reais por mês no emprego dele ele tem umas unhas desse tamanho uma arrogância do caralho que nenhuma vez eu fui lá nos parentes e os parentes enchendo a bola de um outro parente que eu mal conheço que mora longe de mim o cara tem um cargo público e o cara ganhava 15 mil por mês 18 mil por mês algo assim e nessa época eu era montante aplicativo na época eu fulano ganha 15 mil por mês Deus do livro aquela onda toda eles falam o dia inteiro daquele cara meu sabe se aquele cara chegar eles abrem a calça do cara toca uma vaselina na cabeça do pau do cara e fica assim o dia inteiro enquanto ele passar lá porque ele ganhava 15 mil por mês entende hoje eu ganho 15 mil em menos de um dia às vezes no tempo que eu fiz esse vídeo já ganhei 15 mil com as minhas ações com os meus negócios minhas propagandas hoje eu cobro no mínimo 50 mil esses dias eu cobrei 120 mil para fazer uma propaganda não foi aceito mas cara não precisa 15 mil para mim é troco e os caras ficam lá mancebando o pau do cara porque ele ganhava 15 mil então tem gente esse louco ele mal fala contigo eu esse cara não é que ele é arrogante cara mas é eu vi ele uma ou duas vezes na minha vida esse meio parente aí ele nem ele nem fala contigo tipo vocês são vocês são abaixo da linha do cocô do cachorro esmagada pelo caminhão porque ganha 15 20 conto por mês entende eu já sou maloqueiro mano eu ando de camisa rasgada eu ando com a maloqueirada eu não dou muita bola só não me misturo continuamente mas eu não tenho problema de me misturar com a rafuagem com a gurizada das antigas tem parceiro meu que é meio bandido meio assassino meio ladrão meio putão meio viado meio isso meio aquilo tem parceiro de tudo quanto é tipo só fazer a vida deles não me incomodando não vindo bater na minha porta não pedindo dinheiro dando tudo certo mas as pessoas olha aqui ó não adianta ter 5 mil amigos no facebook não adianta ter 200 parentes 100 parentes os teus parentes principalmente os parentes não te querem não querem que tu esteja melhor do que eles é aquela regra as pessoas querem que tu esteja bem mas não melhor do que elas os parentes da mesma maneira vão te botar para baixo porque tu começou a oferecer um risco de ficar rico de ser bem sucedido e eles começam a temer a te temer então tu acha que eles vão te incentivar raríssimo vai ser o parente que vai dizer para ti assim ó fulano vai lá tenta pelo menos cala se não der não deu tu vai perder algum pouquinho e tal não te arrisca tanto como diz o iron buff não teste o rio com os dois pés um pé de cada vez para sentir a profundidade então vai lá te arrisca mas vai que dá certo essa porra se eu não pensasse assim de tentar hoje eu não estaria aqui sentadinho bem confortável no no aqui na 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 minha casa bem tranquilo eu estaria sentado meu rabo afundando num banco de 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 um táxi ou de um carro de aplicativo tem que tentar mas velho o teu 5 mil amigos do facebook talvez tu possa confiar em dois ou três talvez ok e dos teus parentes talvez possa confiar em um ou dois não vai tu não vai conseguir apoio do lado externo e outra se fosse para ser fácil todo mundo estava aqui operando e ganhando dinheiro tu tem um caminho torto sinuoso para te vencer aqui na bolsa de valor tu vai ter que passar pelo vale das sombras da morte vendado de olho fechado e de costa velho e vai ser assim se tu conseguir atravessar o vale das sombras da morte sozinho ninguém vai segurar tua mão no final da trilha vai ter o pote de ouro e aí tu vai dar risada de tudo isso que é o que eu faço hoje um grande abraço e até o próximo vídeo valeu